Música Estamos começando mais um Café com Celinho e hoje eu estou muito honrado aqui, estamos recebendo a visita desse cantor maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer na TV Aparecida, mas nós vamos falar muito dessa história, vamos bater um bate-papo gostoso aqui, meu querido Sérgio Dalsin, prazer ter você prazer é todo meu, obrigado pelo convite uma honra nossa nos conhecemos lá na TV Aparecida, o programa encantador, mas antes da gente fazer esse bate-papo, contar essas histórias, preciso falar de uma polêmica que aconteceu essa semana que teve o Criança Esperança lindo com a Angélica, a Xuxa, a Eliana e aí deu essa porém com a Mara que a Mara não foi uns acham que ela deveria ter estado outros acham que não ficou esquecida qual é a sua opinião, Sérgio? o que você achou disso? rapaz, eu acho que sempre há espaço pra todo mundo e por algum motivo motivo que o canal, que a emissora a produção do Criança Esperança teve pra unir as três e não colocar a Mara junto eles devem ter tido o motivo deles apesar de achar que a Mara também foi uma artista que foi emblemática ela fez parte da infância pelo menos da minha também eu lembro muito dela será que é pra ela não ser loira? queriam pôr só as loiras? eu não sei eu não sei mas enfim, eles devem ter tido o motivo deles e a gente pode ser surpreendido quem sabe uma hora aí a Mara não aparece e no fim acho que deu mais mídia pra ela mais evidência do que você estiver sendo se ela for, né ela pode usar isso até a favor dela, né sim, sim, sem dúvida com toda essa não falem mal ou bem mas falem de mim até quero convidar a Mara a vir aqui porque a Mara é muito querida a gente adora a Mara ela já esteve no Café com Selim nós gravamos inclusive na exposição lá no Chaco Morumbi no sofá da Ebi foi muito bacana foi aniversário dela então foi muito legal tudo coincidiu tudo coincidiu meus respeitos também nossa, todo nosso, né a Mara, que também é uma artista assim como Eliana, Xuxa, né a Angélica, que fez parte da nossa geração e muito bacana, né ter chamado a Eliana do SBT porque é uma causa nobre, né não é uma causa de uma emissora, né é uma causa do Brasil pra ajudar, né sim, um projeto do nosso país, né será que ela ia estar lá, Sérgio? com certeza com certeza, né com certeza a rainha máxima de todos você sabe que o Teleton, quando foi criado nas primeiras edições ele era transmitido por quase todas as emissoras era um pool de emissoras gazeta, cultura porque realmente é uma causa de todos, né de todos nós e muito legal também da parte da Eliana ela não se... né não ter esse bloqueio de falar de uma outra rede no caso do Teleton que é um projeto em especial vem do SBT e tudo mais e ela fala ali, não poxa, ajudem as crianças do do Criança Esperança mas ajudem também as crianças do Teleton que é um projeto que eu faço parte achei isso de uma... né de uma... sei lá, generosidade sim, sim a Eliana é fantástica pedir pra todo mundo ajudar muito legal e ela, assim a mãe era madrinha do Teleton aí a Eliana hoje assumiu esse cargo e eu sempre falei que não podia estar em melhores mãos que a Eliana é realmente maravilhosa grande comunicadora sem dúvida e muito querida, né muito querida uma pessoa encantadora aluna da professora Maria não poderia ser diferente não é, não é ter uma professora dessa com o Ebe nossa, que demais e você sabe que o Ariel que é o diretor do programa da Eliana ele dirigiu a minha mãe inclusive o programa... ainda tá com a mesma direção? tá, o Ariel é jacovitz ele dirige a Eliana e o programa de 80 anos dela que foi na Disney o Ariel que dirigiu caramba a gente foi tudo junto pra lá tá com a mesma direção até hoje é, é então realmente sensacional muito legal agora vamos falar de você vamos lá então eu fui convidado lá pra TV Aparecida e um programa lindo, né a Mariange vai estar conosco aqui e ali tive o prazer de conhecer a homenagem que vocês prestaram à minha mãe cantando e você é paranaense, né eu sou paranaense aí o olho azul veio lá do sul então é descendência italiana italiana, é legal é descendência italiana ali por parte do meu pai né, principalmente meu avô ali paterno e aí tem essa é um... é muita gente lá de olho claro eu tava brincando até com você e com a Luciana a namorada namorada ou esposa? namorada namorada e aqui a gente casa todo mundo e a gente casa o Alan teve aqui nós já casamos ele tudo certo tudo certo e que minha mãe ela se encantava ela se rendia aos olhos claros aos olhos claros eu falei ela ia fazer um troupe aqui com você inclusive é uma coisa que eu sempre penso assim no dia que a gente foi fazer o programa junto lá eu falei poxa que pena porque a Hebe era uma fora tudo que a Hebe foi e sempre vai ser né a gente tá cansado de saber né como como rainha da televisão brasileira como comunicadora como artista como cantora como atriz né tudo que a gente tá cansado de saber fora isso eu sempre tive muita vontade de conhecê-la assim sabe e falar cara eu quero muito ir no programa dela um dia e poder claro tem a coisa do selinho e tal mas era mais pelo fato de estar junto com ela de conhecer mesmo a figura a Hebe Camargo e tem uma história curiosa cara que que aconteceu que eu tava fazendo eu tava fazendo um espetáculo Hair em São Paulo sim a gente fez temporada Rio e São Paulo ali em meados de 2010 2011 e aí quando a gente tava fazendo temporada em São Paulo rolou essa a produção chegou falou ó a gente vai o elenco era em 30 e aí a produção falou ó a gente vai selecionar pelo menos uns 10 pra gente fazer uma espécie de um pocket show a gente vai fazer a Hebe aí eu falei nossa vai ser a chance agora eu vou começar a Hebe e tal cara aí por algum motivo lá de pauta alguma coisa a gente chegou no SBT e aí a gente todo mundo se trocando e tal de repente chega a produção ó não vai rolar mais teve um problema de pauta morri na praia acabei não conhecido mas faltou pouquinho ali que pena depois ela deixou a gente enfim fico com essa fiquei com essa fico com essa vontade com essa vontade e agora tô aqui pertinho através de você né tive esse prazer de conhecer lá no programa do Aparecida Sertaneja e fiquei muito feliz mesmo até vim falando com a Lu depois quando a gente tava voltando falei pô que que pessoa que pessoa de luz assim que pessoa energia boa que bom fico feliz fiquei feliz a gente ficou feliz mesmo de a gente conhecer a gente tinha esse conhecimento de saber ah é o filho da Hebe o Marcelo a gente foi se conhecer ali eu fiquei muito feliz assim que bom queria que você soubesse que eu tô tô sendo redundante em falar feliz mas tô muito feliz que bom é recíproco é recíproco também obrigado muito prazeroso e a Lu também a gente se conhecia ali na saída né e ela já nos encantou tanto falei pro Rafa a Lu vem vem não sei o que cantora também cantora também olha que legal que legal como vocês se conheceram foi através da música ou não foi através da música na realidade a gente se conheceu através da live na época da pandemia é um grande amigo meu que é o Gabriel Sater filho do Almir filho do Almir isso grande grande ser humano grande artista também o Gabriel e a gente se tornou amigo por conta de um musical que a gente fez junto que é o Ouvir de Lágrimas o Gabriel é que fez a novela ou não? isso o Pantanal e o Cramonhão e aí ele fez uma live durante a pandemia pra arrecadar fundos pra um hospital lá do sul então era uma live em que ele ia chamando vários artistas e esses artistas iam fazendo essas lives e ia arrecadando fundos ali e aí um desses artistas né eu participei também e tal aí um desses artistas foi a Lu e aí eu tava assistindo a live nesse dia e eu falei rapaz que cantor eu sou uma cantora e aí e tal não, mas de verdade mesmo fiquei impressionado assim pela pela voz pela afinação e tudo o timbre o jeito de cantar e aí consequentemente pela figura que é uma mulher linda e aí a gente a gente começou a seguir nas redes sociais começou a trocar uma ideia ali até chegar um momento em que eu falei cara, eu vou aparecer num show dela de surpresa lá em São Paulo eu ainda morava no Rio e aí era um festival de jazz em São Paulo e eu apareci lá de surpresa aí ela não não se acreditou cara, o que você tá fazendo aqui aí a partir dali ah, é gostoso isso né essa conquista né mas foi pela música é, pela música é coisa melhor do que isso unidos pela música né maravilhoso e quanto tempo já faz isso? olha um ano e meio assim oficializado é um aninho assim mas de indas e vindas quase dois um ano e meio que bacana que bacana não, e acho legal a história de vocês porque hoje em dia tudo é internet ah, como se conhece a Instagram internet aplicativo e perde essa coisa dessa magia daquela coisa do olhar da paquera será que eu tá olhando também não é? e se tiver alguém sabe assim então isso é gostoso é, eu é maravilhoso isso e eu acho que que eu nunca o friozinho da barriga né ah, ela olhou também ela olhou também eu nunca perdi isso né apesar de ter a coisa da rede social não sei se é por conta da não sei se é por conta da geração que eu venho né eu sou de 83 que poxa, eu vi o celular né o celular chegar não tinha nem celular essa coisa da rede social depois futuramente então eu sempre tive muito essa essa coisa da da conquista da conversa do olho no olho sabe imagina eu sou criado na roça né cidadezinha de 15 mil habitantes 15 mil olha só então cara como se chama a cidade? Bela Vista do Paraíso Bela Vista do Paraíso fica perto de onde? é colado com Londrina ali ah Londrina cidade grande e aí imagina eu venho dessa época em que você tinha que cara se você quiser se eu quiser encontrar né com a minha paquera com alguém ali com um amigo que seja você tinha que ligar no telefone neste caso mesmo com o fio e tinha que encontrar a pessoa tinha que conversar hoje em dia cara é tudo tá tudo muito poeril assim muito simples muito fácil claro que isso traz muitos benefícios pra gente mas eu gosto dessa coisa acho que é fundamental a gente ter essa coisa do olho no olho da conversa tem muito esse papo agora sobre sobre a IA da inteligência artificial até os artistas de Hollywood estão questionando lá porque tá tendo muito clone e tudo mais e eu acho que é isso cara ela tá aí pra ajudar a gente mas continua sendo acho que sempre vai ser indispensável essa coisa do falar do olhar no olho eu sou muito saudosista e nostálgico eu tenho saudade dos anos 70 que você nem era nascido 80 né e era muito gostoso tinha muita coisa gostosa aliás tava vendo 50 anos do Fantástico e eles passaram o início as coisas que tinha na década de 70 a zebrinha do Fantástico nossa eu sou muito feliz cara de ser dessa época assim e o quanto mais eu posso conservar essa parte essa parte vintage vamos dizer assim sim eu conservo porque eu acho que nada é tão especial quanto essa coisa humana não é cartas de amor hoje não existe mais cartas não é não é não é e aí a carta chegava depois de eu também recebia né assim depois de 20 dias tava tudo borrado por conta do álcool do perfume olha só aliás eu torno eu repito aqui eu já contei a história outro dia a Helena tava me passando muitas coisas do acervo da minha mãe que tava com ela e tal e eu recebi um calhamaço assim de cartas de amor do Lélio pra minha mãe porque eles separaram em 83 no ano que você nasceu e ele ficou desesperado e ele escrevia cartas lindas ainda vou ou eu publicar num livro ou ainda vou fazer alguma coisa isso depois que eles separaram sim durante a separação porque ele ficou louco assim desesperado né desesperado cartas lindas cartas de amor demais não é é então isso não tem mais ele chegou já a te mandar alguma carta ou um bilhetinho pelo menos mandou então tá bom sou vintage sou vintage né ô Sérgio recordando qual foi a primeira você cantou lá no programa mesmo em homenagem você lembra ou uma das que você cantou foram algumas né da minha mãe alguma coisa que você cantou eu me lembro muito da como é grande o meu amor por você como é grande o amor vamos fazer um pedacinho vê se eu lembro aqui no violão né ou a que você quiser eu tenho tanto pra lhe falar pra você e Lu mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você e não há nada pra comparar para poder me explicar como é grande o meu amor por você como é lindo né é uma declaração de amor né pegou de surpresa agora no violão peguei você sabe que assim eu sempre brinco minha mãe falava assim o grande amor da vida dela ela fala que não tem amor maior do que de mãe por um filho né então eu era o principal mas o grande amor dela também era o público ela tinha um amor por público dela e dava pra perceber dava pra perceber e quando ela cantava essa música ela sempre falava pro público ela cantava como é grande o meu amor ela fala por vocês sabe ela realmente vivia se declarando ao público dela isso é muito bonito né era era demais a gente conseguia pela do sofá de casa né a gente recebia assim esse amor que ela parece que emanava emanava né que vinha dela aí depois eu fui assistir depois o doc e tudo mais ali eu fiquei mais impressionado ainda eu falei cara olha isso né aí eu fui entendendo mais dos bastidores também então emblemática e sabe ela falava assim eu me visto bem arrumada para o meu público ela falou eu preciso estar bonita para o meu público eu lembro disso você lembra disso? eu lembro dela falar isso respeito né respeito né respeito acima de tudo desde a forma como você vai se vestir a forma como você vai se portar como você vai se falar você né tem a parte ingrata que a gente como artista a gente tem que entender que a gente é um produto que a gente né as pessoas vão consumir mas tem o lado que é mais importante que isso que é o lado humano humano com certeza e aí é o respeito mesmo com as pessoas que estão ali né olhando você como uma figura a ser seguida né sim sim tipo influenciando mesmo quando eu te vi cantando lá a primeira coisa veio na nossa cabeça eu estou fazendo um programa eb nós fizemos o primeiro em Santa Fé do Sul na praça da cidade com o cenário dela tudo a abertura dela é é uma experiência eb sabe assim como é que funciona isso? nossa e eu que apresentei né eu falei olha a responsabilidade né e é o programa dela e encerra com um vídeo dela falando com a plateia parece que ela está lá seja uma coisa impressionante e eu faço questão que você esteja conosco nesse projeto mas eu vou repetir o que eu falei lá no aparecido do sertanejo eu vou correndo vamos embora vamos embora que demais inclusive você aí que queira contratar levar o programa eb para a sua cidade que nós estamos além da com brasil que pega o Brasil inteiro pela escara nós estamos no SBT interior nossa emissora aqui parceiríssima que pega 204 cidades do interior de São Paulo o Preto Araçatuba Presidente Prudente então se quiser levar o programa eb essa experiência eb a sua cidade é só entrar em contato conosco nós vamos lá e vamos levar o Sérgio agora e vamos levar a Lu também você tem algum clipezinho seu cantando não tem Lu? manda vamos dar uma olhadinha então agora a Lu cantando um pouquinho aqui pra nós desci os meus degraus ouvi minha própria voz e me dei conta que há alguém aqui aí maravilhoso é orgulhoso? é chique eu gosto demais eu acho tão importante isso Sérgio esse orgulho mútuo que os casais tem um do outro e é muito importante a gente eu costumo dizer que a gente é nesse sentido é muito em todos os sentidos mas nesse musicalmente assim falando a gente é muito parceiro porque a gente gosta de ver o crescimento do outro sim e a gente apoia e a gente tá junto a gente dá dica tipo corrige também quando é algo que não gostou sim sim sempre respeitando ali a verdade do outro mas a gente sempre sempre tá junto ali se motivando se erguendo o amor é isso né o amor é isso o amor é isso isso é respeito também também com certeza bem agora vou deixar você escolher uma música pra você cantar pra gente olha se você me permite eu vou tocar uma então que é de minha autoria pode ser? claro que eu lancei recentemente chamada nunca mais vamos lá primeiro bolero que eu compus é? o que quer de mim me diz agora sem haver um motivo você briga comigo e depois vai embora seus lamentos ouvi em seus dias tristes é loucura pensar mas só fiz te amar desde que eu te conheci nunca mais me procure nem se deite na minha cama solidão é melhor do que ter o desprezo de quem se ama nunca mais me procure pra dizer adeus nunca mais quero ouvir tua boca mentir pedindo um beijo que voz que voz aí puxa-lo lá do teto que ela foi lá de orgulho ela subiu ali flutuou né parabéns que voz linda eu faço questão que você esteja conosco dos nossos projetos sempre conte comigo vai ser nossa vou com o maior prazer você fez muitos musicais também né fiz alguns fiz alguns fiz alguns que pra minha pra minha sorte assim eu tive tive o grande prazer de fazer produções muito legais assim no teatro musical com diretores e equipes e elenco de grande porte então musicais que fizeram são sucesso até hoje de mídia de público que aí a gente tá falando de hair que é um emblemático meio da brother aí Beatles no céu de diamantes que é uma releitura também dos Beatles só com grandes arranjos assim um espetáculo ficou mais de oito anos em cartaz oito anos em cartaz é Milton Nascimento nada será que foi antes em homenagem ao Milton Nascimento aí aí teve um dos mais recentes né que foi o mais assim que eu considero o que eu mais me identifico né porque tá falando da minha raiz do meu quintal que é o Bem Sertanejo que foi a gente viajou o país aí também a gente acho que tá indo pra sexta temporada se eu não me engano provavelmente a gente deve voltar agora em 2023 que é um musical junto com o Michel Teló que conta a história da música sertaneja que legal tem um projeto dele ele é sul-mato-grossense né ele é paranaense paranaense também é de Medianeira é nasci de Medianeira mas ele foi pro Mato Grosso olha só e um cara nossa incrível sensacional um ser humano assim que todo mundo tem que ter ainda não tive o prazer de entrevistá-lo mas em breve né quando vocês conhecerem vocês vão ficar doidos porque é daquele tipo de ser humano que você fala caramba esse tipo de gente ainda existe não é sabe é raro mesmo assim se como artista a gente já sabe bem como é que ele é com certeza deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros por favor é falar aqui da Lídia Saeg da nossa Casa Leão que dos estúdios aqui estúdios da Lídia lindíssimo lindo né linda a Lídia que faz joias maravilhosas também quero falar da Luxcolor que é a tinta da pintura inteligente que está conosco desde o programa 1 assim como a Lídia e está sempre colorindo o Brasil meninas ali que toca aquela empresa com garra com força minha mãe tinha o maior orgulho delas e elas estão sempre conosco aqui nos apoiando House Galpão estivemos lá nossa querida Cora que agora mudou de endereço lá em São José do Rio Preto visitamos a loja nova dela incrível um espaço maravilhoso roupas fantásticas muitas novidades tem um videozinho com ela né Rafa tivemos lá na inauguração da House Galpão agora o novo nome é House Galpão vamos dar uma olhadinha lá no videozinho e minha querida Cora não para né ela é empresária empreendedora e agora inventou uma coisa bárbara aqui em São José do Rio Preto viemos aqui para te dar um abraço esse espaço magnífico que você está montando e conta a gente essa novidade quando surgiu esse projeto estou passando a de mal enquanto você me trouxe de sorte que bom nossa é muita emoção mesmo você é um querido você é um amigo a House é um sonho um sonho muito antigo também de uma amiga que estava comigo no projeto que agora a gente faz um conglomerado fashion aqui então House é parte desse conglomerado que tem bazar que tem bazar reventora que tem casa bonita e a gente aqui também numa casa precisava fazer sentido né precisava poder receber vocês por um café com um jeitinho carinhoso então maravilha o espaço é magnífico as roupas maravilhosas que eu tenho a honra honra de vestir Galpão 08 vai continuar o nome vai agora é House Galpão House Galpão House Galpão House Galpão aqui em Sérgio Rio Preto que eu tenho a honra de vestir vai vestir ótimo vai vestir ó que chique acho que é que demais e a casa é barra dá até fazer umas festinhas com o seu treino tem espaço tem espaço para ir amável tomar um champanhe um calcego e comemorar e podemos adentrar a noite aí também mas é uma delícia maravilha claro sucesso para você você merece você é empreendedora está sempre assim buscando novas ideias e já deu certo conte com a gente e para nós é uma onda vai chorar Marcelo é um presente um presente um presente que foi sua mãe que me trouxe já é sucesso você merece você é empresária empreendedora vamos levar o Sérgio lá vamos levar a Lu porque a loja é mista tem coisas lindas São José do Rio Preto está arrasando lá quero conhecer vamos lá vamos lá Raus Galpão e você vai ganhar também um presente você é bom na cozinha ou não? me viro bem churrasquinho e tal não, não fico só no churrasquinho não está ali para provar está ali está ali a prova eu me aventuro aí em umas massas de bom é mesmo olha só me viro bem cara então você vai ganhar o que? um jogo de facas maravilhoso olha que lindo da Moncoque 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 que maravilha nosso querido Luciano Zafir assinando mas em breve novidades junto com o Luciano vamos ter uma gracinha vocês já imaginaram quem será junto aqui com as facas da Moncoque realmente fantástico você pode adquirir esse jogo de facas e conjunto de panelas bárbaras também entrando no site da Moncoque e pondo lá o cupom de desconto selinho 40 você vai ter 40% de desconto nessa maravilha que maravilha de presente muitíssimo obrigado gostou Moncoque café com selinho café com selinho muito obrigado muito obrigado demais essa aqui é sua esse jogo é seu e tem eu já vi que tem uma garrinha de urso aqui pra churrar tem é com certeza vou usar muito com certeza nosso querido amigo Fard estivemos juntos no Rio aniversário da Gardênia Cavalcante foi uma festa maravilhosa a Gardênia tava linda uma estrela quero agradecer o Hotel Fermon do Rio de Janeiro que nos hospedou com tanto carinho a educação desde a hora que você entra até o último andar que você vai todo mundo muito educado te tratando com carinho uma piscina maravilhosa tudo maravilhoso Hotel Fermon do Rio olha Hotel Fermon é maravilhoso você já esteve lá? conhece? já estive lá assistindo shows de amigos tem alguns amigos que fazem show lá não adentrei ali a área interna que deve ser um absurdo incrível deve ser um absurdo mas enfim a gente sabe do nome do foi incrível passamos o final de semana lá sensacional imagina parecia um sonho mas eu tô sonhando sabe a vista pro mar não é o café da manhã que eu nunca vi tanta coisa na minha vida agora eu tô sofrendo aqui na academia sofrendo só imagino como é que não deve ser o café da manhã do meu irmão vamos marcar todos juntos lá de novela das nove perde com certeza com certeza incrível incrível e vamos tentar levar o Sérgio também no sonho de natal né Rafa em Santa Fé do Sul eu soube que a Lu tem parentes em Santa Fé do Sul olha que maravilha Santa Fé do Sul para o mundo tem o sonho de natal que são shows incríveis lá vamos dar um jeito de levar o Sérgio pro sonho de natal lá em Santa Fé do Sul vamos juntos bom você vai ganhar um selinho tá preparado? tá preparado? tá permitido tá permitido? mas é no coração o selinho da Hebe aqui ó que eu vou colar no seu coração puxa aqui ó pronto muitíssimo obrigado a Hebe sempre sempre vai estar no coração de todos nós é verdade isso aqui é um símbolo né que representa o quanto ela é amada e querida por esse país inteiro e por esse mundo que me dá verdade mas poxa fico muito honrado muito feliz querido muito obrigado viu obrigado mesmo foi uma honra ter você aqui uma honra foi minha e vamos estar juntos aí no breve na longa estrada da vida com certeza hoje ficamos por aqui semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho Tchau